Música Olá amigos, bem-vindos a mais um quase 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 programa dos bloopers dos apanhados da Norte Litoral TV quando quase 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 tudo está bem nas nossas gravações dos programas aqui na Norte Litoral mas há qualquer coisa que corre mal ou então numa qualquer situação acontecida que se torne engraçada Pois é, vamos começar pela revista do ano, logo no início do ano quisemos fazer uma revista dos principais acontecimentos de 2011 Foi isto que aconteceu Foram os momentos mais marcantes de um ano que está agora a terminar Porra, está a gostar a sair Foram os momentos mais marcantes do ano que está agora a terminar Nós estamos de resto em 2012 Até lá Não? Até lá O que és que faça até lá? Não? Não, não, não Está bom assim? Então o que é que eu faço? Assim recordamos os momentos mais marcantes de 2011 Temos um novo ano pela frente Também no final do ano, por altura do Natal, estávamos a fazer o programa Qual Delas a Melhor com a Daniela e tínhamos que gravar um take sobre o nome da canção dos Queen que era Crazy Little Thing Called Love Foi isto que aconteceu Ok, posso começar? Isso, dito assim é muito fácil Olha, podes começar, começa agora Nada foi isto, eu só me lembrei agora Não, não se te lembrei agora Só me lembrei agora que há aquela cena, história, meus apanhados Estou com uma vaina Estou com uma vaina Olha que hoje estou muito... Olha o meu coloche Olha o meu coloche Também é tigreza, meu coloche Parabéns Parabéns Está? Como é que se chama a música dos Queen? Crazy Little Thing Called Love Crazy Little Thing Called Love Vai-me sair mal Porque essa música é... Nessa letra é enorme Olá, se é muito mais... Ai, o carago... Hoje a música não conhece, eu vou sair de uma vaina Molas, sauda bem Estão acolhendo bem, pá Olá Original cantada só por ela E depois uma versão cantada pela Mariah E pelo Justin Bieber A tua escolha foi para a versão original Hum? 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 Eu não vou acolhar todas as aquelas dadas Nós que a vaina gostam de dançar A vaina está torturando as ideias Olá, se é muito bem-vindo mais uma vez ao Qual Delas a Melhor? Fantástico, quase, quase, quase o programa dos apanhados aqui na Norte Litoral TV A sua televisão da Pauva de Varzim e Vila do Código Vamos até ao Jornal Litoral É o programa diário que nós aqui temos de informação De segunda a sexta-feira na Norte Litoral Imaginam o que é começar a fazer um telejornal Depois de tirar um dente, ainda com anestesia E há qualquer coisa que não funciona ali É uma das situações Como outra é dizer a palavra aguçadora E a primeira, às vezes não sai Pelo desporto, decorreu no fim de semana em Santo Tirso O Open de Campeões de Vila das Aves de Artes Marciais Em que o CKA, o clube de Karaté Aguçadora Aguçadora Aguçadorense 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 O atleta do Centro de Karaté Aguçadorense Aguçadorense Onde é que eu leio? E a Norte Litoral? Estamos para mais um Jornal Litoral Começa muito bem Deve ser a anestesia ainda Do dente Bem-vindos, cá estamos para esta edição do Estão a ver? Eu não consigo Anticular Bem-vindos, cá estamos para mais uma edição do Jornal Litoral E vamos então para mais um programa diário De 2ª a 6ª aqui na Norte Litoral Trago-vos sempre à agenda do dia Só que há situações que na gravação do programa Nem sempre correm como a gente quer Vamos ver algumas delas Vamos também, como habitualmente, recordar alguns dos acontecimentos Que foram marcando a história para um dia 27 de Dezembro Ao longo dos anos, 1822 Nascia o cientista francês O... 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 foi? O... o... O Francais O... o being, o... o... o fас eu não conheço O... 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 você... o erf... o que diz? Ou, o... o... who... o... 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 o.... o... o... olinC'entiste à atriz, cantora alemã Mahlène Trittich Trittich Olá viva, cá estamos nós então para mais uma agenda do dia para esta terça-feira o dia não é nada disto com abertas e sol a brilhar 3 graus de temperatura mínima com a temperatura assim a descer mais logo de forma abrupta abrupta Olá viva, cá estamos nós então para mais uma agenda do dia a continuação de uma ótima quarta-feira assim como a Norte do Litoral TV e a Norte do Litoral Rádio estava a salivar que nem um bulldog o programa de desporto da Norte do Litoral é o flash desportivo é um programa em que nós recebemos os nossos convidados num simpático sofá aliás tão simpático, tão simpático que já mereceu o comentário de um dos nossos convidados por outro lado vamos aqui realçar também a boa disposição, sempre a boa disposição no início de cada programa do apresentador o jornalista João Couto Presidente Caldeira Figueiredo muito obrigado por ter vindo eu é que agradeço ao flash desportivo muitos parabéns felicidades ao programa eu tenho aqui um sofá muito confortável sim, senhora porque é o compromisso está tudo pronto? ótimo então vai partir o autocarro posso ver o autocarro do amor vamos lá um, dois, três, gravado bem-vindos ao flash desportivo aqui na Norte do Litoral podemos começar? em baidisto, em baidisto um, dois, três vamos lá começar bem-vindos ao flash desportivo aqui na Norte mas nada, quando quiseres que eu ainda tenho uma praia para fazer hoje é, uma praia mas é daqui um bocadinho lá para cima posso começar? obrigado, obrigado o autocarro pode arrancar está cheio, está cheio pode arrancar vamos lá um, dois, três, gravado bem-vindos ao flash desportivo aqui na Norte do Litoral o autocarro pode arrancar está cheio, está cheio pode arrancar vamos lá sensacional vamos voltar ao Jornal do Litoral agora está o nosso telejornal diário de segunda a sexta aqui na Norte do Litoral vamos ver mais algumas situações como por exemplo um número esquecido na memória imagino que é saber que tem que dizer 182515 o nosso código na meia interativa mas por qualquer razão o 8 desaparece da nossa memória apesar de ele estar escrito à nossa frente no teletexto desaparece da nossa memória como é que é possível? vamos ver toda a informação está em atualização constante na página notícias da Norte do Litoral TV estamos também na meia interativa na posição 12515 e assim fechamos este Jornal Litoral da Norte do Litoral TV e estamos também na meia interativa a posição é 12515 fechamos o Jornal Litoral só se estive mal eu não digo 8 não ok, eu vou começar outra vez na notícias da Norte do Litoral TV e estamos também na meia interativa na posição 182515 182515 a fixar e assim fechamos o Jornal Litoral estamos de volta amanhã com mais notícias até lá fique bem a fixar por que é que eu não dizia 8 não sei o que é que se passa hoje estou com muita pressa quero comer as palavras todas pronto, vou começar os milhares de poveiros milhares de poveiros em vilacondenses deverão milhares de poveiros em vilacondenses deverão fazer esta quinta-feira na segunda divisão zona norte na segunda divisão zona norte o Varzim consolidou a primeira posição ao ganhar em casa ao fama licença por 2 a 0 já na segunda divisão zona norte o Varzim consolidou a primeira posição ao ganhar em casa ao fama licença por 2 a 0 uma das estreias em 2012 aqui na Norte Litoral TV foi precisamente as transmissões dos jogos de futebol do Varzim Sport Club através da Norte Litoral TV a estreia foi também do Pedro Gomes que veio aqui a estúdio gravar os promos exatamente as promoções dessas transmissões de futebol vamos ver a estreia do Pedro Gomes em televisão na gravação dos spots de promoção do jogo do Varzim olé está bom assim? estou a vê-lo ali estou a vê-lo o que é que é bonito mas olha podes estar para olhar para aqui fazes conta que estás olhar para esta câmera e depois viraste-te para a frente e falas para aqui ok? adio para si para todo mundo os jogos do Varzim na divisão veis? já fostes na Norte Litoral Rádio a acompanhar o Varzim rumo à Liga Orangina neste ferreta final oi tone olá sou o Pedro Gomes e vou estar consigo a partir da zona norte da oi que oi atual tv tom dela Varzim rumo à conquista oi sensacional estamos quase 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 no final deste quase 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 verdade não sem antes vermos o que correu menos bem na gravação deste próprio programa olá viva bem vindos a mais um quase 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 o programa dos apanhados dos bloopers da Norte Litoral TV o programa que é feito de olá viva bem vindos a mais uma edição do quase 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 o programa dos apanhados dos bloopers da Norte Litoral TV agora vamos colocar meu relógio outra vez que isto saiu para nos trazer à agenda do dia só que tantas e tantas vezes as coisas não correm as coisas não correm temos um sofá simpático que recebe os nossos convidados aliás tão simpático tão simpático tão simpático que já chegou já chegou a fugir daqui para fora não e pronto assim estamos a chegar ao final de mais um quase 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 o programa dos apanhados dos bloopers da Norte Litoral TV tem a continuação de um ótimo dia de uma ótima semana nós voltamos em breve com mais e novas situações curiosas e engraçadas quase 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 até aí a próxima